Tô virado Quem é o Xanubi que afoga os traidores na batalha Cabelo cinza caminhando sobre as águas Prodiju do closet ju, não tem medo de biju Fora o meu Jutsu, sou azul Respeito o criador da mu, eu sou frio e calculito Todos os passos a pé que cê não me engana Quem é o mais bravo da vila, eles sabem que eu tô virado Não sabe metade do que eu sei, olha o tanto de Jutsu que eu criei Quem é o Xanubi que afoga os traidores na batalha Podem avisar que o sol é ele Quando olha pro meu estilo, água Chamam de gente, ó, nasce com o tom Se entrar no meu caminho, é pra lá Não tenho piedade, vai se afogar, não se contando São as crianças que nasceram no meio da guerra Vimos tanta morte, quase acostumamos com ela É isso, acabado uma vez por toda a ciência Eu não confio em quem eu te roubo Conheço bem a morte só dessa família O ódio, cedo ou toque os carros E eu não posso, mais pela minha vida Deixa eu te mandar um dia Você nunca será do que a querer Só subiu meu carro Cada vez Dominando os 500 Um Shinobi a frente do tempo Esculpiram meu rosto nessa montanha Minha força é tamanha, meu ninja me ganha Mesmo que o primeiro tenha sido o Hashirama Quando o rosto vem queimar Quem é o Shinobi que afoga os traidores na batalha Cabelo cinza, caminhando sobre as águas Cor de Ju do closet Ju Tu tem medo de Biju Olho meu Jutsu Azul Respeito o Criador do Amor Unde daimi Unidadeелada de Jutsu Segundo o Rocar Pensou que o amor datilão Olho tanto de água que eu tô enlocando Transformar sua vila no oceano E daimi Unidadeелada de Jutsu Segundo o Rocar Pensou que o amor datilão Fica de lado, eu não vou falar de lado O diabo é o diabo Sete minutos Tô virando mão Tchau